A Electra tem pra você balanças, controle de acesso, leitor laser, impressora fiscal ou não fiscal e um relógio de ponto fantástico, que é esse aqui, ó. É o Easy Point, um relógio de ponto que ele controla todas as suas realidades de ponto do controle de acesso dos seus funcionários. Acompanhe o relógio e mais o software por R$ 830,00 em duas vezes aqui na Electra, no cartão Visa. Telefone? 694-4255, nós temos uma solução pra você. Electra, obrigada.